E o Augusto Nunes resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre o Supremo Tribunal Federal. Não, plim! Sem pé de pano. Vamos ver aí. Até quando ele vai ficar abusando do poder que não tem? Quando é que alguém vai dar o basta? Estou afirmando ao ministro Alexandre de Moraes que eu não confio no julgamento dele, que eu não confio no Supremo e que o Supremo envergonha sim o Brasil. Isso é conspirar contra a democracia. É encher o Supremo de incompetentes que não respeitam a lei e a democracia. O Augusto Nunes não tem papas na língua. É verdade, pé de pano. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa declaração do Augusto Nunes? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui estamos fechados com o Capitão Bolsonaro até 2026, né pé de pano? A gente tem que fechados com o Bolsonaro. É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, tá ok? Um forte abraço! Capô!